Boa noite, gente. Boa noite a todos. Vamos começar mais uma live de divulgação da estreia do curta-metragem Encontro de um Carnaval, Vinícius São Veloso, nosso querido. E hoje nós vamos conversar com um dos atores, que é o professor Geraldo Seara. Então vamos aguardar, Geraldo. Obrigada pela presença, sejam muito bem entendidos. E logo, logo nós começamos a nossa conversa. Lembrando sempre, né, de pedir para vocês acessarem lá no YouTube o canal Baldo em Veloso Produções, se inscrever para aguardar a nossa estreia e acompanhar todas as novidades. É um canal muito legal, gente. É muito interessante. Então vamos lá, esperando Geraldo. E aí a gente começa. Cadê você, Geraldo? Nilsson, Geraldo. Cadê Geraldo e Nilsson? Estamos só aguardando ele. Vamos conversar com o Geraldo, que faz um vilão do filme, né? Uma atuação maravilhosa. E ele vai contar pra gente um pouquinho disso aí. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão chegando. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Aldinha, o William chegou aí, o Nilsson. Alguém da família Veloso, né? Pronto, o Geraldo entrou. Vamos lá. O Geraldo já entrou, só aguardar um pouquinho, tá bom? Olá! Olá! Boa noite! Tudo bem? Tudo bem! Eu tô assistindo a introdução da iluminação, não sei como é que tá saindo aí. Tá bom, hein? Normal. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá ótimo. Então, seu Geraldo, mais uma live, né? É a terceira nossa. E esses ao vivo sempre me deixam aflito. Não canso de dizer isso. Isso é charme, isso é charme, nem venha. É não. Não cansa de dizer. É não. Gostaria que fosse. Meu querido, vamos conversar sobre esse filme. Boa noite, Aldinha. Um beijo pra você também. Vamos conversar sobre esse filme? Mas vamos conversar também sobre cinema e educação, né? Que tem tudo a ver com a gente. Antes da gente falar efetivamente sobre o filme. Então, como é que você vê essa relação, assim, de cinema e de audiovisual? Tanto na produção como no produto já pronto e a nossa atividade de sala de aula, né? As atividades pedagógicas. Essa é uma pergunta muito interessante. Cinema faz parte da escola. Hoje em dia, mais do que antes, por conta do que temos conseguido fazer, né? Junto aos professores e estudantes da escola pública. Temos ampliado essa visão de professores e de estudantes. E que com a pandemia, essa necessidade de compreender o fazer do cinema e o cinema voltaram para a educação. E a educação se aproveitar das produções cinematográficas realizadas ao longo do século passado e início deste, não é? Como forma de ampliar esses olhares. Amplificar o olhar, modificar o olhar das pessoas sobre o mundo, sobre o próximo e sobre a ação de cada um nesse planeta. Então, quando a gente assiste a produções que vêm lá da África, nossa, são filmes que a gente, quando pensa em cinema, vem logo à cabeça, é Hollywood, né? Então, além de Hollywood, tem uma Bollywood, que vem lá da Índia, e tem um cinema africano que é fantástico, que é fundamental. E feito por pessoas que ainda, infelizmente, são invisíveis. São invisíveis porque fazem parte de um continente ainda invisível para muitos. E não deveria ser. Porque, e eu estou pensando isso, talvez eu esteja impactado pelos últimos eventos, tanto no Brasil, mas recentemente, e acho que o mundo inteiro assistiu horrorizado às cenas do que aconteceu aqui no Brasil, principalmente à véspera do Dia da Consciência Negra. Mas a gente vê eventos que acontecem também nos Estados Unidos e que ecoam pelo mundo inteiro. E, mesmo assim, as pessoas continuam ignorando a existência de pessoas outras. Quando eu falo pessoas outras, eu lembro da nossa última conversa, dessa frase. Pessoas outras permanecem invisíveis e a dor dessas pessoas continua sendo ignorada. e a ação. Não há nada nesse planeta que você veja ou faça ou pense que não tenha a presença desses invisíveis. Eu acho que a relação educação-cinema vai também nessa perspectiva de dizer para o outro, você existe, eu te vejo e eu reconheço a sua ação no planeta. O planeta seria outro se vocês não estivessem aí. Eu ainda estou impactado por esses últimos eventos e eu acho que agora, mais do que nunca, é necessário a gente aproximar educação e cinema, educação e audiovisual. Geraldo, você falando do cinema africano... Oi, gente, Carlos chegou aí, você também vai, Carlos, Peterson, Nora, Sandro, eu estou aqui olhando, viu, gente? Olívia, um beijão para todos vocês, viu, muito obrigada pela participação. Chegou agora o Davidson, enfim, depois a gente vai olhando mais. E falando de cinema africano, primeiro sobre esse triste evento que aconteceu no Brasil, dizer que a repercussão aqui fora foi grande, né, terrível. E também para falar com relação ao cinema africano, eu tenho assistido muita coisa também de Angola, alguns filmes de Angola, e eu assisti um que chama Mosquito, que está na Amazon Prime, eu não sei se na Amazon Prime do Brasil está disponível. Que é de Moçambique, uma filmidade, muito legal. E também assisti, mas esse eu acho que vocês conseguem ver daí, se não existe espaço, mas tem no YouTube, eu assisti no YouTube, que é um filme chamado Terra Sonâmbula, que é baseado no livro de Mia Couto, e vocês sabem que Mia Couto eu sou apaixonada. Então, assim, é lindo o filme, lindo, lindo, lindo. Então, se puderem lá no YouTube, assistam. Esse daí vocês assistem no YouTube. O Mosquito, eu não tenho certeza se vai estar disponível no Brasil. Mas, assim, tem outros que eu assisti também, porque a relação de Portugal e Angola é muito forte, né? Então, às vezes eu consegui assistir até porque tem uns três canais que a gente consegue assistir por aqui mesmo, na TV normal. Mas tiveram uns outros que eu assisti pelo Netflix, mas nem sempre os filmes, a lista de filmes que está disponível aqui é a que está disponível no Brasil. Mas vamos lá. Então, é interessante essa relação do cinema e educação. Eu sempre gostei muito, e depois que a gente começou a trabalhar lá na TV, beijos também, Peterson. O nome, Olivia, o nome é Mosquito. Esse filme é o de Moçambique. E o outro é Terra Sonâmbula, que é desenhado no livro de Mia Couto. Esse Terra Sonâmbula vocês conseguem assistir no YouTube. Repórteres de Guerra também é maravilhoso, Peterson. Também sou apaixonada por esse filme. Excelente também. E aí, vamos lá nessa nossa conversa. E o Maurício também entrou aí. Beijão, Maurício, para você. Seja bem-vindo. E aí, essa é a nossa relação também de fazer audiovisual. E a gente não tem essa pretensão de fazer cinema. Quem faz cinema é o Neuro, você não tem a cineasta. A gente começa a ver também pelo outro lado. No lado do fazer também. Então, é uma outra perspectiva. De entender o cinema. Exatamente. E nos meus escritos, eu gosto de mencionar a professora Vânia Quintão Carneiro, que ela dá um NB, que ela diz assim, assim como não existe uma escola que ensine somente a ler, porque ler e escrever são atividades complementares, acho que eu já mencionei isso aqui, mas vale a pena repetir. Então, se ler e escrever são atividades complementares, não basta apenas ensinar aos estudantes e aos nossos pares, os professores, a ler as imagens. Então, nós crescemos vendo televisão, vendo cinema, então a gente aprendeu a ler. Ler. E televisão é mais complexa, porque a televisão, como diz o Jorge Furtado, lá do Ilha das Flores, o Jorge Furtado diz assim, o cinema, ele é silencioso, ele pressupõe uma tela gigante, um espaço em que você adentra e permanece ali por uma hora, uma hora e vinte, duas, três horas, mas em silêncio, ouvindo o que está proposto ali na tela, ouvindo o silêncio que às vezes tem na tela. Então, por exemplo, na cena, digamos, um filme como Hitchcock, aquela cena famosa da faca, Então, você tem uma música e você tem a ação. Então, você vê a faca. Você, como espectador, você vê, e o cinema não precisa lhe dizer que é uma faca. O cinema mostra que é uma faca. Mas a televisão, ela não cala a boca. Ela não só mostra, ela mostra e diz assim, olha, isto é uma faca, olhe para cá, esta é uma faca. Porque a televisão sabe que, por conta do hábito de ouvir rádio, nós, todos os donos de casa, porque não existe mais a dona de casa, desde que eu fui para a cozinha, eu agora compreendo mesmo. Para ficar de manhã tomando consultão. Pois é. Então, a gente se afasta da sala para os afazeres, e a gente, então, precisa saber o que está acontecendo na televisão. Então, a televisão fica te dizendo lá, olha, você que não está me vendo agora, venha para cá e olhe, porque eu estou falando que isto é uma faca. Então, e a televisão não te deixa, não deixa esses espaços, como agora estamos fazendo de parar e dizer, Nildo Sumeiro está perguntando, tem, Peterson? Então, de saber o que é que as pessoas estão fazendo enquanto falamos aqui, sabe? A televisão não deixa, e parece que frita o cérebro das pessoas com muita informação e não deixa espaço. Então, voltando ao que a Ivana e a Lúcia, que então disse, esse ler e escrever tem que ser complementar e tem que ser ao mesmo tempo. Então, não nos cabe mais, como professores, apenas ensinar a ler o audiovisual. Precisamos também ensinar a escrever esse audiovisual. E escrever, como eu disse mais recentemente, escrever com uma câmera, né? Então, o lápis passa a ser a câmera e a tela passa a ser o papel. Então, a gente precisa agora ensinar as pessoas sobre essa escrita. E quando você se apodera, como o Marcos bem falou do roteiro, e você sabe como é que se escreve o roteiro, como você pensa antecipadamente, não é? Sobre o que vai colocar nesse roteiro, porque depois ele vai para a etapa de gravação e vai contar uma história, uma história de alguém, uma história de algum lugar. Então, esse fazer cinema que Nildson, com tanta ousadia, faz, eu acho que é muito necessário, é urgente até que apoderemos, nos apoderemos para poder ensinar outras pessoas a se apoderarem dessa ferramenta fantástica de ler e escrever o mundo. Bom, Geraldo, a gente vai denunciar nossas idades aqui, mas tudo bem. Nós somos da época que as fitas, acho que era, né? Que vinham com os extras, ou era DVD, não me lembro, que vinham com extras, os extras dos filmes, que era o making-of. Eu não gostava de assistir os extras, porque, para mim, perdia a fantasia, sabe? Eu gostava do resultado, eu não gostava de ver como era feito. Para mim, aquilo não era interessante. Eu não me sentia bem assistindo, eu não gostava de assistir. E aí, vamos trabalhar com audiovisual. Vou trabalhar com produção audiovisual, vou para a parte de produção. E aí, pronto. Começa eu a ter que me envolver com tudo aquilo. E aí, a gente passa a aprender a gostar do negócio, porque é um outro universo. O fazer é um outro universo. E aí, a gente compreende, né? Não é? Aham. Quem está atrás da câmera vê a alma da pessoa que está ali, né? Então, é como se estivesse a câmera, naquele momento, capturando a alma da pessoa. Eu estava ouvindo a Peterson conversando contigo, na live passada, e ele falando do cubículo em que ele ficou para capturar a fala de Lucas, né? Lucas Borges. E como ele teve que se espremer ali. Eu traduzo essa fala de Peterson como sendo, eu preciso ocupar um lugar de modo a capturar da melhor forma possível a alma dessa pessoa para poder emocionar quem vai assistir. É. Senão, é só uma captura de modo. Transmitir essa emoção, né? Transmitir até a emoção que ele mesmo disse que se emocionou. E transmitir a emoção que ele estava sentindo naquele momento para o outro que vai assistir depois. Exatamente. É uma riqueza isso, né? E fica fácil até para o editor, quando você pega algo que foi gravado com essa intencionalidade, fica fácil para o editor apenas colocar uma firulazinha de trilha e muitas vezes nem é necessária a trilha porque a dinâmica, o que está sendo dito ali, já toca o outro naturalmente. Só de ver. E a simplicidade, né, Dudu? do personagem ali, não é? Eu digo personagem porque no momento em que você está aí e eu estou aqui, já não somos mais Joalva e Geraldo. Já somos outras coisas. Embora eu estou aqui tentando disfarçar o meu natural de ser humano normal. Mas é outra coisa, né? Quando liga a câmera já muda, né? Isso não tem jeito. Já passamos assim. Mas, na verdade, Geraldo, eu acho que isso também a gente percebe muito na nossa prática pedagógica. Porque quando a gente também... Por que eu falo isso? Porque eu sou uma pessoa muito tímida. Vocês me conhecem e sabem como eu sou tímida. Eu prefiro ficar muito mais no meu cantinho, caladinha, do que falando e... Enfim, aparecendo. E quando a gente é professor, quando a gente chega lá na frente, na sala de aula, e a gente começa a dar aula, a gente se transforma. Não é mais o Alva que está ali. Já é a professora que está ali. Entendeu? Então, a gente termina também mesmo que criando um personagem. E eu fui vice-diretora, vocês sabem disso. E, às vezes, eu tinha que participar de reuniões. E o Lomanto Júnior, vocês conhecem, é uma escola muito grande. E, às vezes, a gente ia para a reunião de pais e enchia aquele auditório. Quem conhece o Lomanto conhece o auditório do Lomanto. É um auditório grande. Enchia aquele Lomanto e, às vezes, eu tinha que pegar o microfone e falar para as pessoas. Entendeu? Então, assim, e depois disso, fora as experiências acadêmicas da gente, que a gente tem que apresentar mesmo o trabalho e tal. Então, assim, a timidez fica de lado. Entendeu? A gente passa a atuar, na verdade. Então, é a mesma coisa de estar falando aqui não é a joalva tímida, porque, senão, não gostaria. Embora eu tenha resistido muito de fazer isso, mas até por conta da timidez. Mas você termina criando um personagem mesmo para poder você enfrentar as suas. Então, eu acho que é um pouquinho disso também. Eu acho que nós, nós, professores, somos um pouquinho atores. Você não. Você é ator, de verdade. Eu não. Nilsson falou aí de Susan Sontak, que ela fala disso, dessa, desse, do que a gente falava um pouquinho antes. E você tem razão. Sim. E com relação à sala de aula, a gente ainda tem frio na barriga. Eu já estou com quase 30 anos de sala de aula e cada primeiro dia de aula é uma nova emoção. a boca seca, o que é que eu vou fazer diante desses 40, 45 olhinhos aqui diante de mim. Eles estão ali ávidos, esperando por uma intervenção. Eu fico imaginando assim, o que será que está na cabeça desse povo que acabou de entrar nessa sala e sentou aí nessas cadeiras, estão em círculo, semicírculo, um atrás do outro. O que é que eles esperam que eu diga? Então, no momento em que você, e a gente vai aprendendo uns com os outros, a educação entre pares, não é? Então, em vez de eu ficar aqui no centro e... Muitas vezes tem que pegar o microfone, sim, como você fez, bravamente acredito. Porque o Lomanto Júnior é uma escola de tradição e ali só tem feras, não é, gente? Assim, aliás, na defesa da professora lá do Lomanto, recentemente, ela, não só você está na dissertação dela, ela menciona a professora Jova no Lomanto Júnior, como também tem um longo trecho que ela fala da sua trajetória também na rede Anísio Teixeira. Eu preciso ler essa dissertação, né? Eu preciso ler essa dissertação de Antônio. Eu consegui até gravar um trecho da defesa dela para mandar para você e acabei, não sei em que HD está, mas eu vou cumprir isso. para você ouvir o momento em que ela... Isso fala de um legado, né? Que desde você não está no Lomanto Júnior, mas o que você deixou lá é para sempre, né? Nossa! O Lomanto faz parte mesmo de minha história. Eu me lembro que quando eu saí do Lomanto, às vezes, para eu ir para a rede Anísio Teixeira, eu ia para o Itapuã e aí eu passava na frente do Lomanto, eu chorava. Foram dez anos, assim, de vivência mesmo. Faz parte, eu me emociono porque eu sou... Eu ainda faço parte do Lomanto, né? E eu sei que, graças a Deus, o Lomanto também me acolhe muito. Por isso, minha dissertação de mestrado, o grupo focal foi lá no Lomanto, eu estou sempre... Assim como eu sou a rede Anísio Teixeira, né? Isso não resta dúvida. Para onde eu vou, eu levo o Lomanto Júnior e eu levo a... Você saiu desses espaços, mas os espaços permanecem. Exatamente. Olha só, Carlos está falando aqui sobre o filme, dizendo que esse filme tem um papel de expressão social do cinema. E porque traduz a... É uma situação fictícia, mas que representa a sociabilidade baiana. Com certeza, Carlos, e principalmente do Carnaval. E uma coisa legal que a gente está falando aqui, com relação às nossas lives, eu já assisti ao filme e aí toda vez que a gente conversa aqui, a gente tem aqui a live, eu entendo mais o filme. Porque cada vez que vocês me apresentam um elemento que aconteceu nos bastidores, eu entendo mais o filme. Então, assim, imagine para as pessoas que estão assistindo essa live, todos vocês aí, e que vão assistir esse filme. Então, gente, vai ser assim. Eu estou tendo uma experiência inversa. Eu estou fazendo as lives, ouvindo vocês e eu já assisti o filme. E vocês não, vocês quando assistirem, vocês vão compreender muito mais do que eu assisti. Eu compreendi lá na primeira vez que eu assisti. Entendeu? Como esses relatos estão sendo importantes para mim, talvez até para a Nildson que idealizou o filme e que veja a dimensão que a coisa se tornou. Não sei, eu estou falando aqui, é louco, mas como é importante, porque para cada um, essas experiências, vocês traduzem isso aqui e como isso é importante para na hora que a gente vai assistir, vai fazer a nossa análise fílmica. Ah, meu Deus, entrou um Seara aí, Gabriel Seara. Boa noite, meu sobrinho querido. Que bom. É isso mesmo. Então, Geraldo. E assim, a gente não sabe onde vai parar, na verdade, né? Sim, mas fale, fale dessa sua experiência, é isso que a gente vai começar a conversar agora mesmo sobre essa sua experiência no filme. Primeiro, como foi esse convite e depois contar um pouco sobre a sua experiência na frente das câmeras e fora das câmeras, porque eu sei que você teve participação efetiva também na pós-produção, né? Você tenta pedir às pessoas não lhe vir para mim. É natural, acontece. as pessoas estão ligando com isso. Voltei a falar? Sim, nós estamos ouvindo você, tranquilo. Mais cedo, eu conversava com alta, né? Estive lá em viagem hoje, aqui, assim, um espaço que a gente está aí. eu estou conversando essa palavra de cima de alta aqui também, na pós-produção, e aí, eu estava subindo lá e falava a Alda sobre esses livros que todo mundo trabalha para ele. E no lugar, ele tem dois e eles estão abarrotados. E quando eu passei assim pela... Eu passei porque não é pedido não, ele não pede, ele ordena. e ele faz assim, poxa, mas, mas, ele faz aquela tradução e sabe aquele gato de mortes, a cara que o gato de mortes faz assim quando ele é conversando. Então, inicialmente, ele me fez gênero, quando ele soltava com muitas coisas que eu tenho. E não ia poder, principalmente, atender ele nessa questão da edição. Eu disse, olha, eu posso participar, eu posso participar, nunca pensei na vida em que seria ator, porque eu fiz uma formação de ator a muito tempo de um tempo de Sérgio, só de Sérgio... Geraldo, rapidinho. Geraldo? Seu áudio está baixo. O meu também está, gente? Ou é só o de Geraldo? Deixa eu ouvir o que as pessoas dizem. Melhorou? Eu estava ouvindo com dificuldade, mas estava ouvindo. Acho que melhorou sim. E o meu áudio está bom, gente? Ou era só o de Geraldo? É o de Geraldo, né? Melhorou? Eu estou ouvindo melhor. Era só o seu mesmo. Pronto. Já está ok. Se eu sair de novo, melhora? Não, mas agora já está bom. Pelo menos eu estou ouvindo bem. Vocês estão ouvindo bem? pronto. O pessoal também já está ouvindo bem. Então é isso. Então você se volta para o lado de Nildson. As pessoas não ouviram direito. Eu dizia que lá na sala nova, onde nós vamos ficar, nesse contexto pandêmico, cada um de nós tem direito a um armário. Mas na baia, onde Nildson fica, ele tem lá dois gaveteiros. Olha só que privilégio. Todo mundo só pode ter um. ele tem dois. Porque está abarrotado de coisas. E coisas assim que dá demandas, que ele nos pede para fazer. Ah, eu queria fazer... Sabe, parece aquela história da sopa de pedra. Ele vai fazer uma sopa de pedra, mas cada um vai trazendo o ingrediente. Mas não é que nós sejamos forçados a fazer ou que façamos para nos ver livres. não, não é isso. É que ele vai nos convencendo da necessidade de fazer aquilo. Então, cada vez que ele falava desse ponto de carnaval, ele dizia assim, é porque eu não me conformo com o que acontece no carnaval, com a mesquinhez desses grandes grupos, não é? Em que você, que antes tinha um espaço como folião, você agora precisa pagar para passar para o lado de dentro da corda. E isso não é justo. E nesse filme ele vai tratar dessa questão desde a cena inicial do aeroporto quando o protagonista chega e que recebe o abadá. Então, aquele abadá tem um preço. E quando se fala do preço desse abadá, está implicado uma série de questões. Então, ele vai abordar essas situações. E aí ele me falava, não, porque o protagonista teve, eu não vou contar o filme todo, mas a coisa é uma parte que me cabe como ator. E eu dizia que eu fui ator há muito tempo atrás, no tempo de Sérgio Ramos. Mas foi, mas foi. E a mim, recursos. Direção de Paulo Dourado, eu acho que foi a primeira direção de Paulo Dourado no teatro. Eita, que a gente conhece essa história. Você é ator e não sei o quê, bababá. E aí, o que é? Você vai fazer o Coronel Matos. É um cara muito mal, é um sujeito é um bandido, na verdade. Aí eu fiquei pensando, é, realmente, eu devo ter uma cara maravilhosa, né? Para ser o bandido. Nunca me chamaram para ser um mocinho, sempre um bandido. Mas tudo bem, Nilo, se eu faço, como é a cena? É assim, 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 tudo bem. E aí marcou o dia de uma outra cena, a cena da boate, a casa dele foi transformada em um boate. Aliás, o cenário estava, assim, Hollywood ia ficar com inveja de ver a preparação. Então, as pessoas envolvidas na preparação daquele espaço estão de parabéns e ficou lindo visualmente. Dona Nilza, a mãe de Nilsson, estava ali como cantora. Cantora. Mas tem assim, antes dessa gravação aí, o que acontece? Dias antes, estivemos na casa do irmão de Nilsson, lá na Lapinha ou no Queimadinho, não me lembro exatamente, para gravar o áudio com o violonista. Então, eu fui com o gravador, conheci o violonista, o saudoso, ele faleceu, acho que ele nem chegou a ver o filme pronto, mas ele gentilmente gravou a base que Dona Nilza iria cantar na boate. Então, nós gravamos no Tascam e ele fez várias gravações, contou sua história, enfim, essa gravação foi que foi usada como playback na hora da gravação com Dona Nilza. Então, chegar ali naquele espaço e encontrar Dona Nilza caracterizada como dona daquele espaço, sendo Dona Nilza exatamente. E aí eu disse assim, não, se Dona Nilza está fazendo este papel, eu também, eu não posso dizer que eu não vou fazer o meu papel, o que eu estou para fazer aqui agora. que desculpa sua, Geraldo. É não, é não. E, aliás, eu queria aqui fazer um comentário sobre o Nilza como diretor nesse mistério, nessa questão. Ele trabalha com os opostos. Olha só, quem tinha que fazer o pastor era eu, já que eu venho das igrejas. então eu teria muito mais, como é que eu diria, mais propriedade para me apoderar daquele discurso ali naquele lugar. Mas quem é que ele chama? Ele chama o outro que é exatamente o oposto, que é Peterson. E aí chama Peterson para ser o pastor. E eu, que venho das igrejas, vou fazer o mundano. Mas é isso que é interessante, que são os desafios. Vai chover no molhado? Não pode. Essa é a palavra. Desafios. Então arrancar você do seu lugar comum e te dar esse desafio. Você vai fazer quem você não é. Mas eu quero dizer isso, sublinhar, isso, e você pode voltar na live de Marcos. Marcos confirmou, foi ele. Marcos entrou aí também. Então Marcão, ele me deu assim uma tranquilidade porque o que o ator faz? O ator solta o leme e deixa o diretor seguir. Então eu já sabia como seria a cena, não é? A pessoa com quem eu iria contracenar, eu conheci naquele dia e naquele horário, foi a festa de aniversário de Nilsson, na verdade. Ele montou a cena toda ali com todos os convidados como figurantes, as tias, os amigos, todos estavam lá. E aí a minha, apenas coube, segui a orientação de Marcos. Gerald, senta aí, você vai fazer assim, você vai dar um cheiro nela, assim, você segura, assim, e eu fui seguida. Inclusive, Ju, eu tenho as sequências originais com a voz de Marcos. Vai, Gerald! Vai! Vai! Graças a Deus dura só segundos no filme. Esse Almodová das Cajazeiras, é danado, eu sei como é que ele é. Hoje mais cedo falávamos sobre isso também. É, esse Almodová das Cajazeiras, ele é danado. Ele tem um pouco, eu disse a ele, ele tem um pouco de Almodová. E, realmente, a direção facilita bastante, né? Sim, a cena seria tão intensa que eu liguei para um amigo meu, vizinho, que morava aqui, no apartamento, acima do meu. Eu liguei para ele e disse, venha a Itapuã agora. Vixe! Já saiu! Venha, porque eu preciso que você esteja presente aqui. É uma festa de aniversário de um colega meu. Eu não disse exatamente o que seria, mas ele não pôde comparecer. Eu queria ele lá, por quê? Porque quando as pessoas assistem ao enquadramento, aí um negócio aqui, quando as pessoas assistem ao enquadramento, vem isso, olha só, se eu faço isso, eu isolo o que tem aqui no entorno. Então, você só vê isso. Mas quem estivesse ali veria mais de 50 pessoas olhando para o que estava acontecendo. Inclusive, a mãe de Nildson estava do meu lado. Era como se fosse a minha própria mãe ali do meu lado. Então, seria difícil fazer a cena se não tivesse a voz de comando do diretor. Então, parabéns a Marcos por essa cena. Muito legal isso, muito legal. Marcão está aqui vindo. Peterson disse que é a cena mais picante do filme e é genial. É uma cena muito indifícila. Realmente, o ator também atuou com toda a competência e cabia. Carlos dizendo uma sequência incrível. É, KKKKK. Ah, isso aí me lembra o vídeo no KKKKK me lembra de uma outra participação minha, que é na música, porque eu não participei a minha participação como ator é mínima. Eu acho que se juntar todos os momentos que eu apareço no filme não dá um minuto. então é bem rapidinho a cena, mas o que mais me impactou no filme e que eu gostei muito de fazer foi a música. Então, a Juliana Ribeiro, que faz a Dandara, a estrela do filme, na verdade, ela canta uma música e essa música eu compus em parceria com o Nildson. O Nildson mandou na madrugada, ele já, na verdade, quando eu acordei, já tinha um som no meu celular. A música era mais ou menos assim. Era mais ou menos assim. ele fazendo... Oh, Geraldo, eu sonhei com essa música assim e eu queria que você colocasse uma letra aí e falasse da tribo verde porque essa cantora é a cantora que puxa o trio da tribo verde. E aí eu fiquei e ele pressionando, viu? Cadê? E aí já fez a letra e disse, não é assim não, eu tenho que me transportar para os anos 80. e ver como é que seria uma música de axé, se bem que eu venho também da axé music era dos anos 80, eu tinha uma banda. e aí saiu assim... Nada me segura quando a tribo verde passa Ficou assim. E aí pronto. Aí eu resolvi botar uns arranjos. Nada me segura quando a tribo verde passa Nada me segura quando você vê dançou Tudo pode acontecer A vida é feita A vida é feita pra viver Só vou voltar pra casa quando o dia amanhecer E aí eu botei uma segunda parte A gente se sente no carnaval de verdade, né? Olha! A segunda parte ficou aqui Quem vem comigo Se entrega Requebra Mãozinhas no ar Balança o corpo Suado Refresca Na brisa do mar Você não quis ficar Partiu Não vou chorar Tô bem Melhor assim Cá, 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 cá Nada me segura Quando a tribo verde passa E foi assim, né? E não só isso Além de fazer a letra Maravilhoso! Eu fiz uma base no violão Maravilhoso! Eu fiz uma base no violão E mandei pra Nilson Aí Nilson Gero, a gente vai Na casa de Juliana hoje Eu disse Rapaz! É! Já liguei pra ela A gente vai lá E aí fomos Embaixo da porta Juliana Juliana Aí ele mostra A gente tinha estado Com ela no Rio de Janeiro No lançamento Do Cacau do Pandeiro, né? E desde lá Ele já falava De ela ser a protagonista Essa cantora Chamada Aí lá na sala dela Tinha um pianozinho A gente Eu toquei Esses arranjos Pra ela Ela achou massa Principalmente A parte que diz Tô bem melhor Assim Cá, 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 cá Agora foi eu Agora fui eu Foi uma ligação Que entrou aqui, gente Já saiu Graças a Deus E assim Juliana Ribeiro Foi muito Como é que eu diria Gentil Em aceitar Generosa Também, né? É generosa Exatamente Essa é a palavra Generosa Essa é a palavra Sendo ela de samba Sendo ela de samba Ela é uma pesquisadora Do samba Ela tem escritos Sobre samba E de repente Ela resolve embarcar No axé Não que o axé Seja de someno Não Não tem Essa coisa Nada disso Esse juízo de valor Não, não tem Esse juízo de valor Mas ela fez Uma música de axé Sendo a vibe Dela outra Claro que ela não Cantou com esse arranjo O arranjo Que Vinícius fez Nas guitarras Ele fez um arranjo Assim, meio Pop axé E o surpreendente Foi na hora Da gravação Da cena de Juliana No trio Então Nildson já tinha me falado Que era domingo Bem depois de carnaval Nem sei que período Do ano era Ele me chama Domingo lá Em Ondina Quando eu chego lá Já tem um trio estacionado E o playback Da música Que Vinícius Tinha gravado Tocando nesse trio Em alto volume E as pessoas chegando Enquanto Juliana Entrava no Camarim do próprio tio Estava lá O Armandinho Já estava lá Outros cantores Também foram convidados Por Nildson Para se fazerem presentes Os figurantes Chegando Renato Lima O pequenininho Bira Esqueci agora Bira Bira Já estava lá Enfim Aí De tanto repetir A música no trio Que era preciso Que todos Que estivessem presentes Em Ondina Sentissem o clima De carnaval E a música Ficou repetindo Ali exaustivamente De tal modo E quando começou A gravação Juliana cantando Nada me segura Quando a tribo Verde passa Já tinha gente Lá embaixo Cantando junto E houve quem Chegasse para ela Para pedir o CD Para saber Como é que fazia Para adquirir o CD Ou seja Já era sucesso A música E eu me sentia Assim muito Claro Feliz De saber Nossa Isso que saiu De uma loucura De um sonho De Nildson Mas a música É muito boa Renato entrou aqui Agora O pessoal Adorou você cantando Boa pessoal Gente Geraldo é cantor É cantor mesmo De verdade A música é linda É não Esse tecladinho Que tem aqui É de Isabel Minha filha Eu resolvi De uma palha Beleza Mas você é cantor Ou você é cantor Sim E falando O pessoal Estava aqui Comentando Falando de Eita Aparece Uma rosa Na cena Lá também E Todo mundo Aí Foi maravilhoso Para as tias De Nildson As primas Todo mundo Participava Eu imagino Depois Na pós Na desprodução Eles estavam ainda Desarrumando as coisas E eu cheguei a ver Ainda Um pouco Desse cenário Mas é aquilo Que a gente fala O Nildson É um produtor Donado Ele consegue tudo E Nora Nora Você Sua participação Também é ótima No filme Você está ótima Também Muito Convincente E vai fazer Mais filmes Com o Nildson Sim Geraldo E as gravações Você gravou Nesse dia Mas acho que você faz Uma outra cena Foi dirigida Por Nildson É a cena No Opala Ali também A gente contou Com a generosidade Do clube Do Opala Coisa que ele Futupou Eu preciso de um carro Que seja O carro Da época Ele localizou Esse Ou esqueci agora O nome dele Eu ando assim Esquecendo o nome É um cara Muito generoso Também E você sabe Colecionador Tem muito ciúme Dos seus produtos E a cena Do Opala Nós subimos E descemos Aquela ladeira Acho que umas 50 vezes E Rodrigo Maciel É que estava Operando a câmera E também Nesse mesmo dia Foi gravada A cena do cavalo A cena em que O pai do protagonista Sofre lá O atentado Então Um cavalo Em cena Num lugar Pouco provável De você conseguir um E um Opala Que passa E o próprio Dono do Opala Ele também atua Como motorista Do Opala E aí, claro Ele não deveria Ele não deixaria Outra pessoa Dirigir aquele carro Aquela relíquia Tão bem cuidada Pois é E ele só dizia assim Cuidado quando você Mexer no vidro Para olhar Porque o Coronel Matos Dava aquela Olhada De homem bravo Para ver Se a coisa Tinha sido cumprida Como planejada Dar o sumiço Lá no sujeito Então foi muito Legal de fazer E voltando Ao início Da nossa prosa O fazer Quando você Se deixa Pensar Pela Pela logística Da produção Você começa A compreender Muito mais A dimensão Da coisa Então Não é só Você fazer Você tem que Se permitir Pensar Por aqui Por esse espaço Você está fazendo Parte de um entorno Mas a câmera Está enquadrando Isto Não é? E isso me faz Pensar de novo Na cena da poate A cena Enquadra somente Aquele momento Mas não mostra Quantas pessoas Estavam vendo A luz A câmera Enfim E foi assim Maravilhoso Fazer aquilo E a direção De Nildson Ele como diretor Ele é muito Rigoso Ele é rigoroso Mesmo Ele dá bronca Ele Meu filho Não estamos aqui Para perder tempo Você Entendeu? Ele é discípulo De Fátima Toledo Que é o que? Verdade Verdade Como é que Podia ter outra postura? Impossível Não é? Só vim Entender Ah e ainda Teve mais No dia da gravação De Peterson Como pastor A gente gravou Em Feira de Santana Em Feira de Santana Eu estava dirigindo Um documentário Um documentário Sobre Papa Zodiac É um cantor de reggae Do Zimbábue Que veio morar Aqui perto de mim E ele Estava precisando Era a primeira Participação dele Num trio E ele me contava Maravilhado Como foi que ele Conheceu o trio Ele estava na liberdade E de repente Passa um caminhão E um monte de gente Atrás desse caminhão E ele Oh the music Playing up there E ele não conseguia Compreender Como é que a música Vinha lá do alto Até que finalmente Chegou o dia De ele conhecer Um trio Porque alguém Disstraiu Não a banda Fica lá em cima E ele Mas como pode? E aí chega O dia dele Subir um trio E ele queria Passar o som Antes Aí o pessoal Não tem tempo De passar o som Não É a sua vez Você sobe lá E à medida Que você toca Até porque o som Vai variando A depender Da proximidade Das paredes Dos prédios De um lado E de outro E você vai se acostumar Com isso E eles disseram a ele Você treina no skate Porque o caminhão Vai andar Enquanto você canta E toca E aí a estreia dele mesmo No carnaval Foi na micareta De feira de Santana E aí Nilsson Aí disse Ah então Vamos aproveitar Para gravar A cena do pastor aqui E aí é que acontece Aquela cena Que todo carnaval Tem isso Do pastor Que pega E com relação A essas coisas Nilsson usa sempre Essas questões De religião Ele traz As questões De atrito De conflito Com a religião Mas ele é cuidadoso Ele faz consultorias Então quando ele escreve Como tem um filme aí Que ele vai fazer Que tem um papel De uma Tem uma dançarina Que é filha De um pastor Então quando ele escreve As falas Ou não sei se foi Marcos Que escreveu essas falas Ele me mostra E diz assim Para ele saber Se está natural Ou não Eu digo Olha Nilsson Quem diria assim É alguém que não conhece O espaço Mas os batistas Pensam desse jeito Os presbiterianos Não diriam assim Diriam dessa forma Entende? Então Ele é atento A essa questão Então ele faz Uma adaptação Na fala Ele tem esse cuidado Para não ficar Fake Ou pretencioso Ou tendencioso Ele tem um cuidado Ele teve Esse cuidado também Quando ele fez A adaptação De Edson O rei da construção Não é? Que tinha alguma coisa Também com Candomblé E eu lembro Que ele Pesquisou muito Sobre isso Para não Não causar Nenhum mal-estar E não falar Nenhuma bobagem É super importante Essa exploração Por conta dele E outra coisa Geraldo Falando do seu personagem Eu acho que O Coronel Ele é que abre O espaço Para o segundo Para a continuação Para o segundo filme Da trilogia Exato Não é? E aí Tem aquele problema Da continuidade Será que estaremos Com uma cara Apresentável Mas eu acho que Toda Mas todo Segundo filme Tem isso Isso, né? Vai ter Que ter um momento Que Você vai ser O Coronel Isso é com certeza Não vai trocar O Não vai trocar O O O ator, né? Deixar isso Para o roteirista Resolver Essas questões E o diretor Também Dá conta Disso tudo aí Querido Você quer falar Mais alguma coisa? Porque agora Eu ia pedir Para você Convidar Todo mundo Eu só Eu só quero dizer Eu não sei Realmente Nós estamos Sendo vigiados 24 horas Porque toda hora Eu olho aqui Para o lado O Kindle Ele acende a luz Olha só O que apareceu Aqui na tela Não sei se vai dar Para vocês verem aqui Eu não estou conseguindo ver Não Não sei Vocês estão conseguindo Eu não estou conseguindo ver O Kindle Está me avisando aqui Que as máscaras de Chico O herói Livro Reportagem O herói no livro Reportagem De Joalva Moraes Está no Kindle Porque estamos na Black Friday Não é isso? Então o que é que eles pegam? Olha Eles devem estar sabendo Que eu estou numa live Com Joalva E aí eles colocam aqui Na tela do Kindle O seu livro Então gente Olha o livro de Joalva As máscaras de Chico Está com preço muito bom Do Kindle O Kindle Eles associam os nomes Esse espaço aqui De Está aqui Está dado o recado Então Leiam o livro de Joalva Sobre Chico Mendes Sobre aquele fato Acontecido lá No Chico Mendes Que vale a pena Eu já estou com a minha A minha versão baixada Eles querem Um fato tão Exato Parece que foi ontem Enfim É isso mesmo Atual Vale a pena ler Um bom Sim Então Assistam No dia 30 de dezembro Contos de um Carnaval O Coronel Matos Estará lá Não sou eu É o Coronel Matos Lembre-se Ali é o Personagem Que foi dirigido Para fazer Aquelas cenas Então assistam Do dia 30 E assim Agradeço a presença De vocês Eu gostei demais De estar aqui Nilsson está dizendo Que tem relação Com o filme Chico Mendes Tem sim No caso O livro de Joal Que está lá No Kindle Abração para Léo Léo Lordelo Meu cunhado Que entrou aí Também Léo está participando De um projeto Do Multishow Muito bom Ele e outros cantores É o Dr. Léo Que participou lá Do Almanac Isso Do Anônimo É Do Anônimo Léo Lordelo Legal gente Então foi muito bom Muito bem Muito bom Foi ótimo Eu também quero Agradecer a todo mundo Eu quero mandar um beijo Para Cleusa Pereira Amiga De Nilsson Eu não consegui perceber Se ela entrou Mas de qualquer forma Está aqui o registro O beijão para ela Que ela fique bem Agradecer Lembrar O canal do Youtube Valdo Em Veloso Produções Entrar Se inscrever Porque essas lives Vocês estão sendo Extremamente importantes Para a gente Compreender o filme E assim Vocês estão sendo Sendo privilegiadas Com essas conversas Viu Isso aí Eu posso Garantir Para vocês E desejar Um restante de noite Maravilhoso Para vocês Eu estou com a minha noite Aqui Mandar um beijo Para todo mundo Para Carlos Como o Léo Lordelo Faz parte Também Dessa nossa trajetória De Rede Anísio Teixeira Como protagonista De uma Dos episódios do Anônimo Eu peço Que vocês entrem Lá no perfil dele No Instagram Léo Lordelo É para ver Essa participação dele Com outros cantores Do Nordeste Lá na plataforma Lá na plataforma Luiz Teixeira Não é, Geraldo No Almanac Viramundo Também Vocês também Aproveitam E dão uma olhadinha Numa interface Com a escola pública Ele atuava Com a escola pública É isso É aí, Léo Isso É Muito bom Muito bom Muito bom Todos os personagens E o discurso E o Léo também Obrigadão, gente Uma boa noite Terça-feira Nós temos live Com o Renato Que está aí E com o Gabriel Semana que vem A gente só tem terça Excepcionalmente A gente não tem aqui Mas na outra semana A gente volta Também Geraldo Sou música Ótima Adoro Vou dançar horrores Com vocês Tá bom? Um beijão Um beijão, gente Obrigada pela participação Por estar sempre acompanhando a gente Tchau Obrigado Boa noite pra todo mundo Sim, Léo A escola A escola Obrigado.